Bom, neste vídeo iremos agora trabalhar com a variável de código alocado estado de conservação para um exemplo de apartamentos na cidade de Curitiba. Como objetivo, o vídeo será ilustrar a análise de micronúmeros de dados de acordo com o NBR 14653 para a variável em código alocado. Então, na tela inicial do Castor R, clico em nova avaliação, o tipo de valor a ser inferido é o valor de venda, grau de fundamentação desejado, vou selecionar no exemplo, grau 2, micro região avaliatória Curitiba, no estado do Paraná. A identificação do projeto é modelo de apartamentos em Curitiba, Paraná. Descrição, exemplo de micronúmerosidade, estado de conservação. Criar. Vou selecionar a tipologia de apartamentos. Na aba Banco Online de modelos, eu percebo aqui que existe um macro modelo já carregado para utilização na tipologia de apartamento, o valor a ser inferido o valor de venda no micro região de Curitiba, como exemplo, Curitiba com referência a fevereiro de 2015. Eu não vou utilizar esse modelo, que se encontra apto para ser verificado. Eu vou utilizar a opção Iniciar a avaliação convencional, clicando aqui. Então, nessa avaliação convencional, eu vou começar o modelo do zero, para a tipologia de apartamentos na cidade de Curitiba. A opção, então, é a aba esquerda Banco de Dados, Manipulação. Vou selecionar o estado do Paraná, município de Curitiba. Rolo a tela até o botão Buscar, clico em Buscar. As informações são sincronizadas com os servidores. Aqui já é apresentados os dados que estão disponíveis para importação. Vou clicar na seta direcional superior até a opção Selecionar todos os dados. Clico em Aplicar. Todos os dados estão selecionados. Clico em Importar dados selecionados. Nesse momento, os dados estão sendo importados dos servidores CastorWare para o meu computador. Da relação de apartamentos, foram importados 162 para o modelo. Posso minimizar, então, a opção da aba Banco de Dados. Na aba, se for na aba Avaliação, Dados, consigo visualizar todos os meus 162 dados. Verifico que a variável estado de conservação não está incluída nessa tabela. Então, ela está em uma situação de não presente no modelo. Para habilitar a variável estado de conservação, eu clico na opção Avaliação, Variáveis Comunitárias em Códigos Alocados. Na opção da aba Estado de Conservação, clico na opção Estado de Conservação. Na situação da variável, no modelo, eu clico em Habilitada. Ao se fazer isso, automaticamente, a variável Estado de Conservação está apresentada para uso do meu modelo. Se eu clicar sobre a coluna, ela é ordenada em função do código alocado. Passando o cursor, eu verifico qual é o estado de cada um dos dados. Esse primeiro dado, então, possui reparos importantes na segunda ordem de classificação do sistema. O dado número 2 possui um estado de conservação de reparos simples e está na terceira ordem de classificação do sistema. Então, são números inteiros, crescentes, até passando com o código 4 para o estado de bom e o código alocado número 6 para o estado de novo, representado entre parênteses como a sétima ordem do sistema Castor-R. Para analisar, então, a presença ou não de micronumerosidade, o sistema faz de forma automática. Apenas fazendo a expansão do menu Análise, clicando na opção Univariável, eu tenho duas abas para análise univariável, variáveis que possuem distribuição discreta e variáveis que possuem distribuição contínua. O estado de conservação é uma variável que possui distribuição discreta, são números inteiros que representam essa variável. Então, na parte inferior do gráfico, eu posso clicar nas setas direcionais à direita até selecionar a variável estado de conservação. Então, na aba Análise Univariável, essa tela é dividida em duas partes. Eu posso deixar ela alterar a largura mais larga ou mais estreita, somente arrastando com o mouse na barra vertical azul. À direita, então, é representado um código, os códigos deslocados através de um gráfico de barras, em que eu tenho o estado de conservação de reparos importantes, representados pela segunda ordem, com um elemento, apenas um elemento nesse grupo, nesse código. Cinco elementos, cinco dados de mercado estão na opção de reparos simples. Trinta e oito dados de mercado estão na situação de estado de conservação regular. Setenta e três dados estão na situação de estado de conservação bom. Três dados estão na situação na planta e quarenta e dois dados estão na situação de novo. À esquerda, eu tenho, então, representado uma tabela de dados, representados pela tabela, a opção de aba de dados, em que eu consigo verificar qual é o estado de conservação do dado número um, ver o dado número um do servidor, com as suas fotografias e informações, como se trata do imóvel na planta, informações do entorno, todas as características do imóvel, vou fechar, para todos os elementos. E eu também posso habilitar e desabilitar os dados diretamente da tabela da aba dados. A aba estatística da variável vai apresentar a amplitude, a amplitude amostral, que é cinco, o valor mínimo para essa variável de estado de conservação, que é um, e o valor máximo para essa variável, que é seis. A média aritmética, mediana, algumas estatísticas descritivas, o desvio padrão, a variância, o número total de dados que estão presentes nos modelos, que é 162, a quantidade de dados habilitados no modelo, que é 162, e dados ausentes para a variável, seria informação de algum elemento que não tenha sido classificado para a estado de conservação, que aqui não há nenhum dado dos 162 dados desta base, deste modelo, que esteja ausente da informação. Então, ao clicar na opção tabela, vou ordenar aqui, clicando sobre a coluna valor, o código alocado 1 até 6, então são seis códigos alocados, alguns deles estão pintados de vermelho com um item de interrogação, um item de exclamação à direita, um ícone de exclamação à direita. Se eu passar o mouse sobre ele, estou verificando, é possível verificar que, para o código número 1, para o valor do código número 1, que é reparos importantes, eu tenho, são necessários apenas, são necessários 10 dados, segundo a NBR 14.5.3, e eu tenho apenas um dado. Então, o sistema já está informando que essa variável do código 1 está sujeita a problemas de micronumerosidade. Então, está de acordo com a norma da BNT. O código número 2 também está selecionado, pois eu tenho na frequência cinco elementos, que estão representados no gráfico de barra aqui à direita, cinco elementos, sendo que eu deveria ter 10. Então, está faltando pelo menos cinco elementos para atender o critério da NBR 14.6.5.3. O código 3 está ok, não houve detecção de problema nenhum de micronumerosidade. O código número 4 também não houve apresentação de problema nenhum. e o código número 5, na planta, está surgindo a opção aqui de ausência de dados. O código número 5 tem apenas três elementos, sendo que era necessário 10 dados, 10 repetições de dados para esse código. Para corrigir, então, essa situação de micronumerosidade, eu tenho dois caminhos, duas opções, praticamente. Uma delas seria ampliar a amostra e obter mais dados, ou, na ausência dessa possibilidade, ou na possibilidade de não se conseguir mais dados, eu posso, então, como sendo uma solução mais simples, o descarte desses dados. O descarte seria a desabilitação desses dados, desconsideração dos cálculos do modelo de regressão. Para isso, eu posso fazer diretamente daqui, clicando na aba dados. Eu vou, então, para facilitar a minha análise, ordenar, clicando na coluna Estado de Conservação, ordena da menor para a maior. Então, eu tenho um problema aqui de micronumerosidade na situação 1, então, eu desabilito o dado. O gráfico à direita já é corrigido nesse momento, automaticamente. A situação 2, o código número 2, eu tenho apenas 5 dados, precisava de 10, eu vou desabilitá-los. E o gráfico à direita também já faz a atualização. Veja que, se eu clicar na tabela, resolvi, então, alguns problemas de micronumerosidade, mas ainda a situação do código número 5, que é imóvel na planta, está ainda com problemas de ausência de dados, pois são necessários 10, eu tenho apenas 3. Então, o código número 5, eu desabilito o dado do código, tenha o código número 5 para Estado de Conservação. Desloco a minha tabela, aqui estão os três dados do código número 5, desabilito, desabilito o segundo, desabilito o terceiro, e pronto. Clicando na tabela, na aba tabela, eu verifico que todas, a minha amostra agora, a minha quantidade de dados em cada código, está atendendo à exigência de no mínimo 10 elementos em cada um dos códigos. Essa é a solução mais simples. Entretanto, o problema dessa solução é que ela reduz a minha amostra. Existe no sistema já preparado para a gente utilizar a maneira de agrupar as ordens. Então, considerar os dados no mesmo grupo, numa mesma ordem. Então, eu vou voltar os dados que eu havia desconsiderado anteriormente. Vou voltar com todos eles. Código 5. Vamos ver se eu voltei com todos. Estão todos os 162 dados habilitados. Então, como solução, eu posso propor para que cada código possua, então, a presença de mais de 10 elementos e juntar, então, as ordens, por exemplo, do sistema a ordem 4 com a 3 com a 2 sendo que a ordem 1 não está representada aqui porque não tem nenhum dado na ordem 1 do sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar numa mesma ordem para evitar desabilitar os dados a ordem agrupar numa mesma no mesmo código a ordem 4 3 e 2 4 3 e 2 Então, para configurar isso eu volto na opção avaliação variáveis códigos alocados clico em estado de conservação aqui à direita existe um botão configurar na tela configuração da variável código alocado variável estado de conservação comportamento da variável está selecionado números naturais sequenciais lembrem que na ordem 1 não existe dado nenhum por isso não apareceu na representação e eu vou juntar então a ordem 4 com a 3 com a 2 e com a 1 através dos comandos em que eu clico na variável que eu quero agrupar então eu vou agrupar nessa operação a variável regular com reparos importantes clico em regular clico na opção repetir numeração anterior e observe que a ordem reparo simples e regular estão a situação de estado de conservação do reparo simples e regular estão na mesma ordem o próximo passo é juntar no mesmo grupo reparos importantes com reparos simples então eu clico em reparos simples deixo selecionada a opção reparo simples repetir numeração anterior e então estão agora no mesmo grupo na mesma ordem o estado os dados que possuem estado de reparos importantes com reparos simples mais os estados de conservação regular o que falta ainda fazer é juntar reparos ou agrupar na mesma ordem reparos importantes com ruim então eu clico em reparos importantes clico na opção repetir numeração anterior e eu percebo que as ordens a ordem 1 estão agrupados todos os dados que possuem estado de conservação ruim reparos importantes reparos simples e estado regular clico feito isso clico em aplicar vou na opção análise univariável desloco os botões direcionais para a direita até a situação de estado de conservação e percebo então que a ordem do código número 1 estão classificados todos aqueles grupos dos estados que acabamos fazendo ainda ainda existe a identificação de micronumerosidade na situação de imóvel na planta a situação de imóvel na planta eu posso então como critério de agrupamento juntar no mesmo grupo a ordem número 4 dos imóveis novos com um grupo na planta seria um grupo um código em que represente a situação do estado de conservação de tanto imóvel na planta quanto imóveis novos então volta a opção avaliação variáveis códigos alocados estado de conservação configurar e vou agrupar juntar no mesmo código as opções de imóveis novos com imóveis na planta novamente clico na opção seleciono novo clico em repetir a numeração anterior e ele junta repetiu a numeração anterior na planta agrupando os códigos de imóveis na planta com o imóvel novo então resumindo eu tenho agora três códigos três ordens cada ordem é um código sendo que elas estão os estados de conservação estão agrupados nessa sequência ruim reparo os importantes reparo os simples irregulares estão no código 1 na ordem número 1 os imóveis de estado de conservação bom estão com o código alocado número 2 e os imóveis na planta e imóveis novos estão com agrupados no código alocado número 3 se eu quiser desfazer e voltar para a situação original basta eu clicar em retornar aos valores padrão aplico a alteração feita a configuração feita análise una variável vamos verificar o que foi que aconteceu com essa variável eu percebo então que agora eu tenho uma quantidade de dados adequada para cada um dos códigos para o código alocado número 1 código alocado número 2 e código alocado número 3 é possível também examinar o que aconteceu na opção de análise bivariável no eixo vertical está localizado o preço unitário preço por metro quadrado dos apartamentos altero as variáveis até a minha variável de estado de conservação e eu percebo então que agora eu tenho uma quantidade muito maior de 10 dados em cada um dos códigos do código alocado número 1 do código alocado número 2 e do código alocado número 3 então está resolvida a situação de micronumerosidade segundo a NBR